Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então, eu postei essa foto na comunidade do meu canal, tá? E é o seguinte, hoje eu vou começar diferente, eu não vou falar sobre o múltiplo primeiro, para depois fazer o ponto, eu vou fazer ao contrário, tá? Depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então, primeiramente eu vou fazer o ponto, depois eu volto aqui e explico para vocês tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, para começar, eu vou fazer aqui 57 correntinhas, tá? E eu vou fazer um pouquinho larga, tá bom? Para que aqui embaixo não fique estreito, tá bom? Bom, essa primeira carreira vai ser uma carreira de base, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas para virar, tá? Então, aqui eu já tenho quatro, eu venho aqui na quinta e vou fazer um ponto alto. Bom, aqui eu vou trabalhar com ponto altíssimo, tá bom? Porque a linha é fina e não vai ficar muito boa com ponto alto normal, tá? Uma, duas, três correntinhas, aí eu vou pular aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, aqui na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ok? Uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, eu vou fazer novamente o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, vou fazer novamente mais um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, aqui na quinta, eu faço novamente meu ponto V. Um ponto alto, uma, duas, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto, então aqui eu tenho, começando daqui, ó, do começo, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Ok? Feito aqui, cinco pontos V, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui embaixo, eu vou pular um, dois, três, quatro, aqui no quinto, vou fazer um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, aqui no quinto, três, quatro, cinco, ok? Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, um, três, quatro, um, dois, três, quatro, seis, quatro, cinco, 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 uhm, ok aqui vou fechar a pipoca pegando no primeiro ponto pega a sardinha ali e puxa aqui uma duas três quatro cinco correntinhas popular 1234 aqui na quinta correntinha eu vou voltar a fazer o ponto ver tá então olha só aqui eu vou repetir cinco pontos ver exatamente do jeito que eu fiz aqui vou fazer aqui também vai ficar assim 12345 pontos ver duas bolinhas ea que cinco pontos ver ok então aqui a segunda carreira quer dizer seria a primeira porque essa daqui é de base tá eu vou começar a fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar vou fazer um ponto alto aqui do dentro do ponto p uma duas três correntinhas eu vim aqui ó nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui dentro do ponto b um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas correntinhas aqui dentro do ponto b vou repetir novamente o ponto b então agora vou repetir aqui novamente uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto b eu faço novamente o ponto b tá só que aqui no caso eu vou fazer assim ó eu faço um ponto alto aqui dentro do ponto do ponto b uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do ponto alto ok somente este e esse aqui que fica ao lado da bolinha que é assim aqui no caso se você quiser pegar em ponto relevo você pode pegar também por exemplo eu faço aqui um ponto alto dentro do ponto b uma correntinha eu pego aqui assim por trás tá fazendo ponto alto pra ficar diferente aqui ok uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na pipoca eu normalmente eu pego assim ó eu coloco a agulha e sai aqui assim dessa forma tá que como aqui não tem correntinha tem o ponto baixíssimo né no caso ele fica muito difícil de pegar então sempre faço assim ó tá bom pra mim fica mais fácil fazendo assim e aí ele o ponto também as pipoca seguinte vai ficar mais retinha tá bom então aqui eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui dentro novamente da pipoca eu pego por aqui ó saindo aqui em cima ok e aqui eu faço mais um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então o que eu fiz aqui vou fazer aqui também então aqui o primeiro eu vou pegar em relevo tá vou fazer ao contrário ok faço uma correntinha e aqui dentro do espaço passa um ponto alto normal tá bom aí eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá aqui um dois três 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 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três aqui no ponto ver um ponto baixo um dois três aqui no espaço um ponto baixo e faço um dois três e aqui no ponto ver eu faço outro ponto ver então aqui é só repetir tudo que eu fiz do outro lado fazer aqui a mesma coisa tá bom